Se o encarceramento, na forma como a sociedade brasileira produz, faz, desce os resultados que a gente espera, a gente não tinha um país com esses níveis de violência. Saca? A gente aglomera um monte de miserável em condições subhumanas, esperando que eles vão sair do outro lado, cidadãos admiráveis. Mas eu acho que não espera que vá sair, torce para que nem saia. Existe essa parcela da população também, mas existem muitas pessoas que até bem intencionadas acreditam que a cadeia brasileira, da forma como ela é hoje, tem a capacidade de reinserir o cidadão na sociedade. Isso mostra o quão distante a perspectiva dessas pessoas está da realidade.